Música Representantes da FABAN, associação de fanfarras e bandas do litoral paulista se reuniram com diretores da ZUME, padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Mário de Oliveira, Ulisses Guimarães e Rui Barbosa para elaborar toda a estratégia do projeto Um Toque de Cidadania para o ano de 2022. Eu procuro dizer que hoje foi a afinação do projeto. Estamos afinando o grupo, estamos afinando o grupo para o ano que vem. Aí sim, fazemos o projeto tocar. Ser um músico do projeto é super valioso, mas segundo o maestro Luiz Carlos, bom filho e bom aluno é importante demais. Importantíssimo. Depois que você ganha a criança, você começa a mostrar para ele, olha, para você participar você tem que ser um bom aluno. Para você participar você tem que ser um bom filho. Para você participar você tem que ser um exemplo. E a gente começa a moldar o caráter dessa criança e desse adolescente. ele vai começar a ver o mundo de uma outra maneira. Então, por isso que se chama-se Um Toque de Cidadania. O vereador Wilson Pio sempre foi um incentivador do projeto Um Toque de Cidadania e acha essencial essas reuniões. Sim, tivemos uma reunião hoje aqui pela manhã com o presidente da FABAN, Luiz Carlos de Araújo e as demais diretoras de escola para tratarmos do retorno, poderíamos dizer assim, dos ensaios nas escolas, porque podemos motivar os alunos e os pais para que compreendam o projeto. Emendas impositivas foram destinadas por ele para a compra de instrumentos musicais, uniformes e cabs. E o objetivo é continuar para o ano que vem. O nosso objetivo é esse, a gente tem compromisso, né? Como eu disse aqui hoje pela manhã aqui nessa reunião, a nossa intenção com esse projeto é um projeto de inclusão social. A gente precisa entender isso. É onde tira as crianças das ruas, é onde errei, né? O que vamos deixar? O mundo oferece muitas coisas aí. Então nós temos a oportunidade de legislar com responsabilidade, cuidando de pessoas.